A CIDADE NO BRASIL TABILAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPLEAR 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ahahahah Ele disse que não gostaria de fazer isso Não, não gostaria de fazer isso O que é isso? O que é isso? 28 mil reais O que é isso? Todos eles estão fazendo isso Isso é um pouco São os dois Eu vou tirar eles Vá para mim 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 Vamos lá Vamos lá Vá para mim Vá para mim Eu vou tirar esse e oi Eu ia me daria Isso Isso É isso Olha como é que é isso Vá para mim A gente já lembexar ali, né? Ih! Jee! Anaja! Vem, vem, vem. Eu vou pegar as duas vezes Eu falei para vocês mais uma vez, o que é a 4ª? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar a sua casa Eu não vou pegar a sua casa Eu vou pegar a sua casa O que é isso? Você sabe que esse lugar está no arco, mas não é muito bom Você sabe? Sim O que é isso? dentro de uma área O que está aqui? É claro, vamos lá para montar uma coisa E fica muito boa Vamos, 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 vamos lá Vamos para tirar uma espécie de espécie de espécie O que está aqui? O que é que é que você quer? Ou é o que é o que é o que é? Ou é que é o que é? É um fracass É um fracass Mas tudo bem Eu tenho um pouco de uma pequena Eu tenho um pouco Eu estou aqui Eu não queria E o que você pode fazer? E o que você pode fazer? Eu estou fazendo o Pecara O Pecara é um vídeo que eu não quero fazer O Pecara é um vídeo que eu estou fazendo Eu vou fazer um vídeo que eu estou fazendo É isso aí Você vê a camada de camada? Vou sair daqui Aqui a camada de camada Não é isso aí Você vai ver a camada de camada Olha a camada Olha a camada O que é isso? O que é isso? Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! Boa, 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 boa! Armelan! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso! Você está ficando em casa, o que é isso? O que é isso? Ele está ficando em casa Do que? Para o caso de gente Olha, o que é isso? É um cara legal! O que é isso? O que é isso? Está gravando aqui? O que é isso? É só olheir. Ah, não é muito bom. Não, não é isso. Agora, dica-se o soltar com... Ah, não é? Não é isso que você quer fazer! Ah! Olha... Olha que legal. Vamos lá. Olha lá lá. Olha lá. Olha lá. Vamos lá! Olha lá. Olha lá. Aí nós. Não quer ver. Eu não sei se você está fazendo uma hora de ver Vamos ver o que ele está indo Vamos lá 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 não consegui fazer o que você teve. Eu falei que não deu a instância. Esse é um dos mesmos. Isso é um dos mesmos. Isso é um dos mesmos. Deus pede a instância de um dos que você ainda não derrubou. Não, eu acho que não derrubou. Onde está a gente? Eu vou pegar uma espécie de água. Eu vou pegar uma espécie de água. Não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Esse é o que está acontecendo. Eles estão indo para o outro. Eu vou pegar a porta e pegar a porta. O que? Oh! Não, não vai parar! Não vai parar! Não vai parar! Onde está esse barco? Aqui! Aqui! O barco é uma caínade de dentro! Aqui? Aqui! O que você tem aqui? A aba? A aba? Aqui! Aqui! O que você está fazendo? Aqui! 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 Eu vou pegar o ovo! É? Isso! Olha! Então vou pegar a cabeça ou a cabeça? Eu como estou aqui! Vamos lá, então vou pegar a cabeça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está indo? Você está indo! Você está indo! Isso! Você está indo para cima! Vamos lá! Não sei como não, eu vou pegar nada. Isso! Não sei como não! Aqui nós vamos voltar! zoom vai virar É para mim. É o alívio, né. Veja, é o alívio. É isso aí, né? Ele tem um alívio, um óleo. Você tem um lugar para o que você quer. É um alívio. Um número de 800 metros, não é? É um alívio. Eu acho que legal isso. É um alívio. Olha! Olha! Bom, o que você está aqui? Você está aqui? O que você está aqui? Vamos lá! Vamos ver com isso! Esses aqui! Eu não sei se não conseguiu ver pra você, mas o que você está fazendo? Falei! 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 Você faz o que eu estou fazendo, ele me assustou! Eu vou te dizer, eu vou te ver com esse vídeo O que é isso? Você vai fazer o som? Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso Eles estão fazendo o mundo que está acontecendo Por que você vai fazer isso? Isso é difícil de encherar o descanso. Esse é o que eu estou fazendo. Quando você está usando o entorno, você está fazendo o que está fazendo. Onde está a gente? Onde está? Essa é a um pedaço. Essa é a um pedaço. Isso é um pedaço. Dois um pedaço. Digações? Digações. É um pedaço. Isso é um pedaço. Isso é um pedaço. Isso é um pedaço. Você é um dos anos que você faz uma das coisas que não tem para o seu corpo. Quando você entra naquilo e fala assim, O que é que você faz? Você faz essa frase? Você faz isso aqui. Você pode me pegar aqui. Por que você faz essa coisa? Por que você faz essa coisa? Como é que você faz isso? Obrigado.